As pessoas querem contar a verdade sobre o amor de Deus, porém impondo falsidades e omissões e até negligência e violência sobre a verdade. As pessoas querem contar a verdade sobre o amor de Deus, porém impondo falsidades e omissões e até negligência e violência sobre a verdade. A CIDADE NO BRASIL